Olá, amigos do YouTube! Boa semana pra vocês um super vídeo de dica do Subway Surfers, que é o seguinte... Você, gostaria de deixar seu personagem no jogo invisível? Apenas por curiosidade, pra zoar um pouco, pra mostrar pros seus amigos aí que você consegue fazer algo diferente do game? Pois é! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer isso. E é graças ao usuário do Twitter, arroba CrashZinUnderlineBR. O CrashZin, que eu sempre converso com ele lá pelo Twitter. Obrigado pela dica, amigão. Então ele me mandou um vídeo lá ensinando a fazer isso, tá? Pra você conseguir esse processo, você precisa ter uma prancha em especial, que ela não é nada barata, que é a Teleporter. Se não me engano são 400 ou 200 mil moedas, eu não lembro agora, mas é caro, tá? Não é barato essa prancha aqui, você vai ter que desembolsar aí boas moedinhas, mas vai valer a pena. O personagem vai ficar invisível tanto no gameplay quanto no menu, galera. Pois é, e é um processo ultra simples de se fazer. Pra quem não sabe, essa prancha, quando você troca de trilho, ela pega e te teletransporta, né? Tanto que é o nome dela, Teleporter. Então, você fica invisível nesse processo de teletransportar de um trilho pro outro. Porém, a gente vai usar isso a nosso favor, olha só. A gente fica invisível por um segundinho. E eu vou pegar e sair do gameplay enquanto eu estiver invisível. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá. Tô com a mina aqui, ativei a prancha. Beleza, você pode fazer isso a qualquer momento no gameplay. Eu vou trocar de trilho, pera aí, deixa eu pegar aqui. E troquei, pronto. Eu troquei e já dei pause. Você tem que dar pause no jogo rápido, enquanto você tá invisível. Agora eu vou voltar pro menu. Cadê o personagem? Sumiu, gente. Sumiu com as chamas. É tipo a Teté isso aqui. Pra quem não tá pegando a referência. Ai, 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 vocês tão ligados, né? É a Teté isso aqui, sumiu. Mas, olha só, não tem personagem no menu. Cadê? Não tem, gente. Bizarro, velho. Ficou invisível. Nossa, muito legal. E quer ver no gameplay? Vocês vão ver só. Vamos iniciar. Cadê? Tá só o guardinha correndo, moleque? Eu tô pegando chave sem... Ah, agora ela apareceu de volta. Pois é, eu não tinha testado isso. Será que agora ela fica aparecendo? Acho que fica, né? Porque ela voltou ali. Ah, agora tá aparecendo. Mas vamos fazer ficar invisível de novo? Vamos lá. Não, não ficou. Ah, velho. Só dá uma vez. Pera aí, deixa eu testar. É que eu tô testando com vocês esse processo. Ah, ficou invisível de novo. Vamos lá, ó. Se você pegar o Jetpack ou ali, por acaso, pegar também o Head Start, ela aparece de volta. Ah, agora ela voltou. Ah, interessante, gente. Então agora acabei de ver uma parada. Se você... Ó, é coisas que eu tô descobrindo com vocês. Se você pegar a prancha Teleporter de volta e trocar de trilho, ela volta novamente. Porque aí ela pega e reaparece. Bom, tô com ela invisível de novo. Vamos lá mais uma vez. Agora eu não vou ativar a prancha. Não vou pegar a Head Start. Não vou pegar a Jetpack. Vamos só continuar bem de boa, ó. Tá invisível. Muito louco, né, gente? Muito legal então aqui. Personagem invisível no Subway Surfers. Agora você pode jogar aí invisível, gente. Se liga nessa. Não, isso aqui só quem é profissional pra saber jogar, né? Você tem que ter uma noção de mais ou menos onde tá o personagem. Mas sabe de uma coisa? Eu sou tão viciado no Subway Surfers que eu mais ou menos sei onde tá o personagem. Vocês tão vendo que eu tô trocando de trilho aqui no momento exato. Tô até pegando todas as moedas. Quando você é tão viciado no Subway Surfers, você sabe disso? Porque você já sabe onde tá o personagem sem ele e nem tá aparecendo, velho. Ó, peguei item da caçada, velho. Vai dizer que não é um vício desgraçado que eu tenho no Subway Surfers? Olha isso, velho. Eu sei direitinho onde ela tá, sem nem ela tá aparecendo. Eu pego certinho todas as moedas. Tô desviando das coisas, não esbarrei em nada. Peguei chavezinha agora, olha isso. E o que você achou? Você já conhecia esse bug aqui de deixar o personagem invisível? Comenta aqui embaixo. Quero saber se você já conhecia, se não conhecia. Você vai fazer? Vai testar aí também? Testa aí, cara. Tenta algumas vezes. Se você não conseguiu de primeira, tenta mais algumas que você consegue, tá? É só você pegar, usar a prancha teleporter, muda de trilho e na hora que a personagem fica... O personagem ou a personagem ficar invisível... Eita, agora acabei batendo, ó. Ó, ó. O gordinho segurando nada ali. Então, quando o personagem fica invisível, aí você pega e dá pause e vai pro menu. E ó lá, ela é invisível aqui de novo. Chove de bola. E galera, vocês curtem que eu traga esses vídeos aqui de bugs, de curiosidades, bizarrices do Subway Surfers? Querem que eu traga mais vídeos assim? Então, não esquece de apoiar esse vídeo com o seu joinha, hein? Deixa seu gostei aí pra eu saber que vocês querem mais conteúdo assim no canal. Se possível, compartilha esse vídeo também. Compartilha no seu Face, Twitter. Manda no WhatsApp de algum amigo seu que você sabe que curte Subway Surfers. Pra ele descobrir aí essa parada do personagem invisível. Porque se você mostrar pra alguém, a pessoa vai ficar impressionada, mas daqui a pouco vai falar... Ah, você é hack. Tá usando hack. Tem gente que não pode dar um bugzinho no jogo. Ah, você tá usando hack. É, não é bem assim, né, galera? É só um truquezinho, é um bugzinho, uma falha do jogo que dá pra gente zoar e brincar um pouco. E cara, eu tô pensando em fazer uma live especial uma hora dessa. Fazer a live do personagem invisível. O que vocês acham? Poderia fazer, né? Fazer aí um desafio maior, sabe? Tipo, pegar na quinta-feira e fazer um milhão de pontos pro personagem invisível. Seria legal, né? Pois é. Ó, fica a dica aí. Talvez, quem sabe, eu faça isso. Se a galera quiser, peça aí nos comentários ou peça pra mim nas redes sociais. Quem sabe eu trago. Por falar em redes sociais, não se esqueçam de me acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Lá eu tô sempre online conversando com todos vocês. E... Olha só. Eu puxo as moedas. Ó o efeitinho. Agora dá pra gente ver como é que é o efeito bem certinho. Quando as moedas vêm na gente. Tão vendo ali? Aquele brilhozinho que aparece. E ó meu vício. Eu desviando de tudo aqui. Vem de boa. Não esbarro nas coisas. Ô, maravilha, hein? Ô, vício, hein, Marcelo? Mas, galera, vou ficando por aqui. Então, esse era só um tutorial rapidinho ensinando vocês como deixar o personagem invisível no Subway Surfers. Se curtiu, deixa seu gostei e compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou. Grande abração a todos. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho